Música Sejam bem-vindos ao Brainstorming e creio que não minto se disser que o mundo atual está cheio de vídeos de gatinhos e também não falta a verdade ao afirmar que no mês que agora corre o calor é diabólico, pois nada temam connosco hoje vamos ter João Gato, fundador da Gato Gelados um gelado amigo do prazer e da boca, concentração de açúcar no sangue melhores explicações para ouvir mais à frente antes do refresco, a dura arte de pedalar documentada em minissérie pelo Banco Crédito Quem tem fibra para fazer todo o caminho Nunca fica pelo caminho Banco Crédit Bom Dá crédito ao que nos move Com o início da volta a Portugal, o Banco Crédit Bom leva-nos a uma volta aos bastidores de uma equipa de ciclismo numa minissérie documental É na verdade a equipa de ciclismo mais jovem de Portugal Crédit Bom é lá Alumínios Marcos Car também conhecida como Clube de Ciclismo de Paredes São sete episódios onde se conhecem os membros da equipa, dos atletas aos que dão apoio A equipa é muito vasta, por alguma razão Há quase tantos carros como bicicletas nas provas de ciclismo E agora, antes de irmos aos lados ainda pelo desporto é só mais um esforço com este calor porque Cândido Costa é um dedo que adivinha Ai, 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 então Estás tolindo? Uma rua testa-te a um gajo? Desculpa, eu estou nervoso Nervoso? Nervoso com o quê? Soltinho Estões resolves-te a primeira parte Achas? Aposta-me em Dinho Uma campanha que é um golo do meio campo O Casinho de Solverde já antever mais uma época de nervos com apostas pôs Cândido Costa a ser ruído e a falar no lugar de um dedo que adivinha o dedo que, no lugar das impressões digitais tem as feições deste grande herói popular provindo de São João da Madeira A época arranca O Casinho de Solverde quer lembrar que está aí para as apostas e com este abrazador mês de agosto eu aposto no gelado Brainstorming Vamos hoje conversar com João Gato empreendedor e criador da marca de gelados Gatos Gelados que é uma coisa já tivemos gato fedorente agora temos gato saboroso Olá João, muito bem-vindo Olá, obrigado e vamos começar desde já pelo início que é para onde convém o que é que é gato gelado o que é que é e quanto é que esta marca e quando é que esta marca aliás foi criada e quanto é que está a fazer pela vida dos portugueses Muito bem A Gato Gelados o que é que é eu considero a Gato Gelados como um estúdio de gelados Um estúdio Um laboratório também Um laboratório de gelados Exatamente A Gato Gelados nasceu porque eu sou diabético e não consumo açúcar e não encontrava nenhuma alternativa no mercado de gelados saudáveis que eu considero que é a Gato Gelados e essa questão de empreender e inovar veio um bocadinho daí a origem da Gato Gelados eu queria inovar no mundo dos gelados Partiu da necessidade de certa forma Partiu da minha necessidade pessoal mas criou da minha vontade de querer inovar ok e acho que veio daí a vontade de criar nasceu no final de 2018 como uma marca uma marca muito local ali no Beato e depois foi crescendo a partir daí E o João ficamos a saber é diabético e todos sabemos que a necessidade é uma coisa que aguça o engenho mas como é que se aguça o engenho para criar gelados é fácil começar num mercado onde por exemplo há concorrências de Santinis o João já tinha experiência na área juntou-se a alguém que já tivesse insight sobre isso? Não não tinha experiência nenhuma zero experiência comecei em casa a fazer umas brincadeiras receitas de internet e depois fiz o que acho que é o normal que alguém quer começar comecei a bater a porta de pessoas que sabem gelados e fui insistindo até Como é que se descobre pessoas que sabem gelados? Quem é que sabe gelados? Geladarias geladarias prestador de serviços de gelados fronte-se de gelados e vais metendo conversa vais descobrindo olha eu queria fazer um gelado sem açúcar isso é possível é difícil eu percebi que não era fácil porque não havia a oferta era muito era muito pouca e então percebi que não era fácil e se calhar depois seria a que havia mercado comecei a explorar um bocadinho por aí e fui batendo a portas e fui conhecendo e entrando no meio dos gelados e de restauração minha área não tem nada a ver com isso E é qual já agora? Eu sou engenheira eu sou formada em engenharia gestão industrial pelo técnico e trabalhei muito tempo em Haiti agora estou em recursos humanos portanto sou assim multifacetado é como os gatos tem sete vidas exatamente e João por serem gelados hábitos para qualquer diabético é mesmo qualquer tipo de diabetes que estamos aqui a falar? Sim eu sou diabético tipo 1 que é se calhar a mais agressiva que é a insulina ou dependente portanto eu faço para eu poder consumir e portanto está alargado para todos mais do que diabético eu acho que é uma luta por uma alimentação mais saudável portanto é manter o sabor a experiência de comer um gelado são indicados para quem tenha diabetes mas são consumíveis para todos e fazem bem a toda a gente João há uma escolha mais apertada dos produtos que utilizam nos vossos gelados como é que é feita essa escolha? todos os sabores podem ser oferecidos tendo em conta os açúcares naturais como é que é feita? aqui mais ou menos sem revelar a receita claro que está mas só perceber como funciona Sim os gelados são adotados com stevia portanto esse é o critério base da nossa receita das nossas bases de gelados e depois todos os ingredientes são o mais naturais possível as frutas são frescas tudo o que é por exemplo amendoim ou velã é feito a partir dos ingredientes propriamente não usamos aromas não usamos nada disso portanto tudo o mais natural possível e o adoçante como é que adoçamos é com stevia para retirar o açúcar do gelado e com isso conseguimos menos calorias menos hidratos de carbono menos índice glicémico que é importante para os diabéticos e conseguimos obviamente tem os açúcares naturais da fruta da banana do morango isso está lá e isso faz parte e vivemos com isso só que não tem nada de adicionado e acaba por ser mais seguro e que sabores é que tem disponíveis é difícil há sabores aos quais não conseguem chegar por ter limitações há sabores que são muito limitativos nós temos uma oferta de oito sabores permanentes quatro de fruta e quatro com base de leite e depois todas as estações fazemos quatro sabores novos ok acabei de lançar agora a meloa para o verão é e fosquinha é e fosquinha e há sabores muito difíceis de saber caramelo é açúcar puro não conseguimos doce de leite também nos pedem muito também é difícil o de caramelo já fizemos com uma variante ali diferente com base no leite e ficou também um sabor engraçado mas há sabores que são muito desafiantes e que nos pedem que são clássicos mas a questão de ser um estudo de gelados é isso é nós conseguimos trazer inovação não só na parte de ser um gelado saudável mas também nos sabores e talvez não desistir de alguns deles porque para já pode não chegar-se a eles mas no futuro quem sabe sim sim não desistimos a coisa que eu gosto é que me desafiem a dizer olha faz um gelado não sei do que e aquilo fica a matar e vamos fazendo eu até estava a tentar pensar em algumas não vou dizer nada muito que a gente portanto vamos continuar para o João qual é o sabor favorito aqui da Gatos Gelados e porquê? se houver eu gosto muito do nosso pistache e do nosso maracujá são assim os meus dois favoritos o maracujá acho que é a nossa assinatura da Gatos Gelados fica ali com um bocadinho de sementes e fica assim uma experiência do outro mundo é maracujá nacional da Aveiro portanto é tudo aqui integrado naquilo e acho que é o nosso gelado mais surpreendente que parece que é só maracujá mas não é é uma experiência é fruta da paixão se tivermos aqui numa tradução livre a Gatos Gelados não é só para diabéticos como aqui falámos procura um estilo de vida mais saudável mas vemos que um açúcar é considerado um veneno não só para quem para quem padece de diabetes é esse também um papel importante que a Gatos Gelados tem de desempenhar uma espécie de luta contra esse contra o mercado do açúcar Exatamente queremos que não somos fundamentalistas eu acredito muito que tudo deve ser feito com equilíbrio não quero que as minhas pessoas que um diabético chegue a Gatos Gelados e coma um quilo de gelado porque isso não lhe vai fazer bem de qualquer maneira portanto acredito muito bem que há um equilíbrio e ter uma oferta de um gelado saudável sem açúcar faz parte desse equilíbrio porque podemos ter um momento muito prazer sem estar a adicionar açúcar se necessário E João temos aqui para além de não conter açúcar os gelados da Gato também podem cair na categoria de sem lactose e vegan muitas vezes Sim temos uma oferta também grande todos os nossos gelados de fruta são sem lactose e são vegan temos temos alguns alguns outros gelados contêm leite vamos tendo algumas versões mas temos uma oferta muito alargada de vegan e sem lactose E a Gato Gelados tem uma loja no Beato em Lisboa se não estou em erro mas qualquer diabético ou não diabético está à distância de um clique porque também podem encomendar os vossos gelados quer explicar-nos João como é que isto de enviar gelados para o resto do país acontece sem que eles derretam é a grande questão aqui Exatamente isso começou um bocadinho com a pandemia ou seja com a porta fomos todos forçados a fechar as portas e eu fiquei quase como sem ninguém a passar à porta da minha geladaria e encontrei uma alternativa que é a vender online a partir do site da gatosgelados.pt onde com gelo seco nós conseguimos em 24 horas entregar em qualquer ponto do país chapitilhas nesse momento ou até em Espanha já temos até alguns clientes em Espanha o que é engraçado mas funciona muito bem e entregamos em qualquer ponto do país e diabéticos não diabéticos pessoas que só querem experimentar entregamos E também há aqui a possibilidade de qualquer restaurante que queira ter dos vossos lados os poder ter se não estiver aqui a cometer um erro se estiver é sempre possível corrigi-lo o que é que tem restaurantes quem tem restaurantes o que é que precisa de fazer para ter os vossos lados para chegar a ter gatosgelados temos uma área especializada para a restauração nós também fornecemos restauração e é também é uma área muito interessante para nós E tem sido de alguma procura ou continua ainda a ser um mercado difícil de entrar? Tem sido de alguma procura nós não o fazemos de forma proactiva têm vindo tido connosco e esses damos resposta portanto é interessante para nós não era algo que eu tivesse pensado no início mas vamos dando resposta porque sentimos que nos identificamos também com esses restaurantes também estão numa missão de ter uma alimenta saudável e com redução de açúcar portanto estamos alinhados nos valores O facto de eles os procurarem também nos informa sobre as reais intenções que têm não são vocês irem à procura ou vender a oferta à procura ativa do restaurante é importante isso? É muito importante É muito importante E voltando aqui ao packaging, João que necessidades tiveram em conta para encontrar aqui o packaging ideal para gatosgelados? Como é que foi o trabalho de pesquisa? Como é que encontraram o material e o parceiro certo sendo que vindo das engenharias industriais e da IT aqui já estamos num de mínimo mais criativo-artístico até quase Sim, o packaging é importante ter várias características a mais importante é manter os lados em condições e há uma grande preocupação de ser sustentável felizmente hoje em dia já há muitas ofertas portanto eu acho que estamos alinhados um bocadinho com aquilo que é o mercado já sustentável também tivemos durante algum período o vidro mas o vidro não aguenta não aguenta o frio é só para alguns clientes algumas ações especiais algumas ações especiais que fazemos mas o packaging é um packaging sustentável que é um substituto do esferovite que aguenta muito bem e estamos felizes com ele E como estamos aqui num programa sobre marcas vamos falar também aqui da insígnia do logotipo podemos saber quem é que criou como é que foi o processo criativo Foi um começou com uma empresa familiar não é e o meu primo é diretor criativo de uma agência de publicidade e pedi-lhe uma mãozinha na altura e o pitch no fundo era criar uma marca urbana portuguesa que marcasse isso marcasse a portugalidade e o urbanismo E de alguma forma também remete-se para o universo felino da própria marca Sim que é do meu nome João Gato e quisemos trazer esse divulgador de conversa para a marca E para terminar o desafio que todos temem no brainstorming João Gato para terminarmos pedimos sempre um desafio musical se tivesse de associar aqui uma música a gatos gelados qual seria e porquê? Eu diria o que é o desconfinamento porque durante esse período foi um período difícil de outropassar O desconfinamento do DJ Télio Sim, sim, sim Oh, muito bem muito surpreendente Porque é um bocadinho rebelião e é o bocadinho que a marca quer fazer é rebelião e quando nós voltarmos depois da pandemia a abrir estava na nossa playlist e eu deixei estar lá porque identifico um bocadinho que é queremos ser um bocadinho rebeldes nesse mundo dos gelados e essa música traz E é uma música que também enfatiza muito a questão da sexta-feira que é também o conhecido dia dos rebeldes e o bom dia para comer um gelado da gatos gelados e na verdade é o dia no qual estamos aqui a gravar também esta entrevista portanto está tudo a bater certo João foi um grande gosto conhecer melhor a gatos gelados e também quem afundou muito obrigado até à próxima e que o calor pelo menos no verão continue de ananás que é para haver necessidade Um grande abraço E no final deste brainstorming à veloz boleia da Porsche temos a morte e a ressurreição do Cristo Rei O destaque da semana vai para o Cristo Rei o monumento que morreu e ressuscitou no anúncio que celebra os 60 anos do modelo Porsche 911 numa primeira versão do anúncio o veste a ponto 25 de abril e ao lado um edifício de betão e sem janelas e também sobretudo ninguém de braços abertos em cima de tudo isso mas o público reclamou e o vídeo foi corrigido e agora o Cristo Rei já aparece na íntegra no meio segundo em que esta paisagem aparece no anúncio o Ministério da Educação o comboio da linha de Cascais e o DOCS conhecido a discoteca Ribeirinha de Lisboa também são cenário para este anúncio é assim um dia ainda ficamos famosos lá fora o Brasil está de regresso para a semana e aí 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 e aí